O que é o Bahia? Cruzamento na área, o Opson está lá, o Nildo chegou, olha aí, gooooolaço, golaço, coisa mais linda, o gol do Nanato, que maravilha, Bahia 2 a 0, o gol lindo, lindo mesmo do Nanato. O Nildo vai lá, foi seguro, é pênalti, no que ele roubou a bola, tentou sair da marcação, foi seguro, pênalti na hora, o Leonardo Gaciba. Preparação, Marques escolheu, que perdeu. E aí? O juiz deu pênalti, autorizado, partiu para a cobrança, bateu, gol do Bahia, preto. Importantíssima vitória do Bahia, conquistada em casa, olha o preto. A bomba, gooooola, outro gol lindo na fonte nova. Preto, segundo dele no jogo, outro golaço do Bahia, 4 a 0. Preto, segundo dele no jogo, outro golaço do Bahia, 3 a 0. Obrigado.